O relógio da Calógeras foi construído em 1999 pelo Rotary Club. Ele é uma réplica idêntica do antigo relógio da 14, que fora inaugurado em 1933 e demolido em 1970, em nome do progresso. Até então, o antigo monumento era ponto de encontro de políticos, desfiles, passeatas e manifestações culturais. Ou seja, o cartão postal, de certa forma, mudou de local, mas sofre pelo abandono. Muito abandonado. Eu vejo muito morador de rua ali, aí o pessoal passa, dorme ali embaixo e fica por ali mesmo. Está abandonado, está dormindo, deixaram aberto tudo lá, está aberto até lá agora, tudo aberto. Giovana trabalha nesta loja de capinhas de celular. Do lado dela, trabalha seu Manuel, que vende ervas medicinais. Ambos presenciaram a cena. Uma pessoa em situação de rua, que se abrigava no local, atiou fogo no lixo e dava para ver a fumaça saindo pela parte de cima. Foi uma cena triste para um ponto tão importante. Eu só vi o fogo se alastrando e um rapaz pegando uma caixa para tentar apagar. Aí logo depois já subiu os bombeiros, né? Quando eu vi a fumaça estava saindo por baixo do relógio lá, e os caras que dormiam lá tacam fogo no lixo que estava lá. Mesmo agora, depois do ocorrido, e a situação de abandono permanece, a gente percebe que a porta aqui está aberta, ou seja, outras pessoas podem voltar a entrar no local. E a gente, inclusive, vai entrar aqui para mostrar como está a situação. O abandono é total. Inclusive, o relógio não funciona porque dá para ver que toda a fiação de energia foi arrancada, possivelmente furtada. O repórter cinematográfico André Mora subiu a escada e mostrou para a gente como está a situação na parte de cima. Há tempos, o relógio sequer funciona. E assim, o cartão postal se transforma em mais um ponto de abandono.